É filharada, mais uma vez caindo da cama de madrugada, 6 horas da manhã, criando roteiro pra vocês e fazendo vídeo, editando vídeo porque o editor não acorda nesse horário. Então vamos lá né, então primeiro pra começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e muito importante, apoia na loja do Fortnite. Pai também joga, que me ajuda demais, vocês não fazem noção, então coloca lá Pai também joga e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigado a todo mundo que já me apoia, tamo junto. É galera, chegou a atualização 14.60 do Fortnite e vou falar pra vocês, olha quem vai voltar aí o buraco negro, sim, eu vou explicar pra vocês. O servidor vai ficar fora do ar? O bicho vai pegar? Vou ficar sem Fortnite? Então, assiste o vídeo inteiro, o vento no galácto está chegando também parceiro. E além disso, cosméticos grátis e muito mais, então vamos começar o vídeo. É galera, olha só essa novidade que tá vindo, tem dois pacotes de criadores de conteúdo vindo pro Fortnite. Sim, o pacote de criador de conteúdo do Bandfish e também do Nick E30. Só que a curiosidade que está aí é que são skins que não são parecidas com eles, são pacotes de skins que eles usam diariamente no jogo. Então, tá vindo pro jogo essa coisa louca. E também são skins que já vieram pra loja do Fortnite, são skins que eles usam sempre que eles estão jogando, sempre que eles estão gravando. Então, cara, é muito louco isso. Apesar que são skins que já vieram, elas vão vir em formas de pacotes da forma que eles utilizam. Muito legal a Epic Games lá dos Estados Unidos estando, reconhecendo o trabalho dos criadores de conteúdo. Galera, também como a gente tinha falado e todo mundo falou, sim, o Venom está vindo mesmo pro Fortnite. E já vazou a imagem dele como vocês estão vendo na tela. Ele tem uma picareta que só vai poder ser usada por ele. Essa mochila dele também é muito louca, ela fica se movendo. E a picareta dele só vai poder ser utilizada por ele, porque faz parte do corpo dele. Também ele tem um emote dele, como vocês estão vendo, que é muito doido. Que é ele dando esse grito muito top, mano. Olha, sensacional mesmo. Como a gente falou, ela ia ser grandona, né? Tipo o Brutus, e até um pouquinho maior. Mas vai ser top demais. Mas eu acho que a galera não vai usar muito pra camp. É mais pra criar conteúdo mesmo. Vocês curtiram? Deixa o like e comenta aí embaixo o que vocês acharam da skin do Venom. É, galera. Como vocês sabem, o Halloween já passou. Mas parece que o Fortnite deu uma perdidinha. Esqueceu de colocar a minha skin aí. Olha na tela essa skin que vazou de torta. Eu acho que o Epic Games se perdeu no tempo aí. Porque parece a skin do Halloween. Lembra muito aquele filme estranho, um mundo de Jack. Se você se vê as duas, lembra demais. Uma referência total. E ficou muito da hora. Mas ela, né? Tinha mais a ver com o Halloween. Mas tá bom. Vem agora, tá ótimo. Esqueceu, não faz mal. Manda agora que nós vamos comprar. Outra coisa também. É que a gente tem a skin da Bananinha, né? Várias skins de comida. E a skin da Banana é um sucesso. Será que Epic Games vai conseguir emplacar com essa skin que vazou também a skin do milho? Olha aí. A skin do milho. E também já vai vir com variante. Que é com ela cabeça de pipoca. Olha só. Será que vai vir? Eu não sei. Eu achei meio estranho. Milho não mantém boas lembranças com milho. Só que eu não passei mal comendo milho. Mas tirando isso, tá tudo bom, né? Então vamos seguir aqui que tem mais novidades. Também vazou essas outras skins que estão aparecendo na tela. Todas muito bonitas. Meninas. Pra brigar ali no campo. Que a galera gosta de usar menininha pra jogar normalmente. E essas skins tão bem da hora. Bem estilosas. Com certeza eu vou comprar. E se você for comprar, usa meu código de apoiador. Pai também joga. Que... Eu só tenho a agradecer. E olha só que top. A gente tem duas variantes novas chegando. A pro Castor. Que eu já ganhei. Quando abriu o jogo. Já apareceu pra mim. Se você tiver também vai aparecer. E a Elmira Dark. Olha só que da hora. Essas duas variantes. Muito top mesmo. Achei sensacional. É galera. Olha só quem tá chegando no evento ao vivo. O Galactus tá cada vez mais perto da ilha. Vocês sabem que antes ele era só um pontinho lá. E cada vez mais está se aproximando da ilha. E tem todo mundo falando sobre o Galactus. E não podia deixar de falar. Porque ele é o evento principal. Né? É o evento principal. E olha só o nome do evento. Vai se chamar. Devorador de mundos. E além disso também foi encontrada uma frase. Defenda a ilha para salvar a realidade. Sim. E tudo indica que o Galactus vai ser gigante. Que vamos ter que batalhar junto com os heróis. Com os moradores da ilha. E pom, 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 pom. E acabar com a raça do Galactus. E também tem mais coisas incríveis que vazaram. É galera. E também foi vazado as texturas do Galactus. Já estão nos arquivos do Fortnite. Além disso também vazou uma imagem do Galactus. Dentro do lobby do Fortnite. Olha só que doido isso. Como vocês estão vendo na tela a imagem do Galactus. Com os detalhes assim vermelho com preto. Do lado do Thor. E ele está ali no passe de batalha. Ali no lobby. Voltar para o lobby. E dando zoom aqui. A gente repara que ele é um pouco diferente. Como a galera estava achando. Que ia ser igual nos quadrinhos. Ele vai ser de outra cor. Mas mantendo a mesma forma. E vazou. É real. Tudo indica sim. Porque os leakers sempre acertam. Os caras vai lá. Acessa. Rouba. E já era. E sempre isso acontece. Nas atualizações do Fortnite. E olha só que loucura. Os arquivos do jogo foram ali. Já vistos até o tamanho deles. E eles são gigantes. É os arquivos maiores. Até agora adicionados no Fortnite. Isso quer dizer que pode ser um evento muito grande. E cara. Que vai mexer com o jogo inteiro. Tomara que todo mundo consiga assistir. E não bugue né. Agora meu irmão. Tô ansioso. Como que tá a ansiedade de vocês. Se você tá ansioso pro seu evento ao vivo. Deixa esse like aqui. Não esquece. Além disso também. Muitos efeitos dos outros eventos. Foram adicionados na atualização. Será que vai ter alguma coisa igual? Será que vai relembrar vários eventos. Até chegar ao Galactus? Por que que eles adicionaram efeitos antigos? Crie em sua teoria aí cara. Crie em sua teoria. Porque eu tô dormindo. Tô dormindo. Mas tô quase acordando. Também foi encontrado esta frase sobre o evento final dessa temporada. O Sr. Stark forneceu este sistema de voo totalmente equipado para a próxima luta contra o Galactus. Inicia pulando enquanto estiver no ar. Sim, provavelmente a gente vai ter mais uma vez o Jetpack que já teve em outros eventos. Pra gente poder ficar voando e vendo as coisas de vários ângulos. Até acompanhar o evento ao vivo dentro da arena do Fortnite. E provavelmente vai ser o Jetpack criado pelo Tony Stark. Esse gênio. Esse filantropo. Esse bilionário. Playboy. Homem de ferro. Sem isso você é o que? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Também todo mundo que vai participar do evento vai ganhar um prêmio gratuito. Sim, até vazou essa imagem como vocês estão vendo. É no Imagem Fmodel. Quer dizer que eles não adicionaram a imagem ainda. Mas tá lá. Parabéns. Você recebeu esse prêmio por participar do evento. É alguma coisa assim. Porque em inglês não tá aquelas coisas, né? Mas é isso. Então participe do evento. Que vocês vão ganhar algum item grátis. Isso é muito legal. Porque isso vai explodir o servidor do Epic Games. E a gente vai ter que entrar no Discord e ver a tela do amigo pra assistir. Mas vai ser legal. Olha só meus amigos. No último vídeo vocês até comentaram que o poder de fogo que tinha vazado, né? Aquela habilidade braba era da Capitã Marvel. E eu tenho boas notícias pra vocês. Que tudo indica que a Capitã Marvel vai vir no Fortnite antes do evento ao vivo. Sim. E o nome que tá escrito ali nos arquivos é Galaxy Queen. Sim. E seria a Capitã Marvel chegando. E cara, eu curto demais essa heroína. Curti demais o filme dela. E claro que eu quero ver ela no jogo. E vai ser demais mesmo. Falei três demais. Porque é demais. Além disso, também no porta-aviões. O ônibus modificado pelo Tony Stark já está no nível 3. Sim, como vocês podem ver na imagem. Ele tem até um propulsor. Tá parecendo um foguete já, cara. Significa, provavelmente, com certeza, que ele vai ser usado pro evento final. Olha só que loucura. E talvez ele atualize no próprio jogo do Fortnite mais uma vez. Como vocês sabem, o boneco Jones é um dos principais, né? Da história do Fortnite. E que loucura, não é mesmo? Ele foi modificado. Lembra que tem aquele videozinho pra aquele evento que ele falou no telefone e tudo mais? Tinha uns quadrinhos que a gente criou várias teorias aqui no canal. Sim, ele foi modificado. Isso significa que, mais uma vez, ele vai ser usado neste evento ao vivo. O Jones é o principal, né, irmão? Ele tem várias, 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 várias... É... Variantes. É, galera. Pra quem não sabe, eu tive a honra de ver esse evento ao vivo na BGS de 2019. Infelizmente, a gente não teve esse ano, né? Por causa da pandemia. Mas, cara, sim. A gente viu o evento acontecer. E, simplesmente, os servidores da Epic Games pararem e ficarem aquele buraco negro na tela. Sim, e muita gente farmou em cima disso. Tá mais que certo. A gente vai farmar. É agora, irmão! Vamos farmar também! Sim, ele está voltando, sim, pro Fortnite. E, é... Pai, vai ficar fora do ar provavelmente. Em quantos dias ainda não sabemos. Mas estava programado pra dia 30 de novembro a mudança de temporada. E essa nova data foi mudada. Vai ser dia 28 de novembro. Significa que o quê? Não que foi mudada. Mas que pode ser que fique dois dias fora do ar do servidor do Fortnite. Por causa que é uma atualização muito grande. E só dia 30 do 11 a gente veja o novo passo de batalha. Os novos coisas acontecendo no mapa. O novo mapa. Tudo novo. Sim. E junto com o buraco negro, também estando nos arquivos, foi vazado esta frase. Baby do Baby do Birulibu Baby. Não, não é essa a frase, né? Mas poderia ser. A frase é essa. Todas as mãos. Todas as mãos. Estamos detectando algumas anomalias estranhas na ilha Battle Royale. Vamos agachar até que isso passe. Sim. Ray que está falando aí, né, rapaziada. E também o Save the World vai ficar fora do ar. Assim como o Battle Royale. Então vai ser uma mudança gigante vindo no Fortnite. Temos que aguardar. A nova geração já está chegando. Já chegou, né? Playstation 5. E tudo mais. Xbox Series S. Além disso, se você não garantiu o seu, corre na lojinha do pai lá na Twitch. Que eu faço live todos os dias. Se você ganhar pai points e troca por prêmios incríveis. E a galera já está resgatando muita coisa. E na minha lojinha tem o Playstation 5. Sim. E hoje eu vou estar buscando o brabo. Meu Playstation 5. Eu vou trazer para vocês uma gameplay muito em breve aí de Fortnite. Então fica ligadaço no canal. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. E apoia na loja. Pai também joga. Além disso, também foi encontrada uma frase. Continua na temporada 5. Olha só que loucura. Provavelmente vai ficar fora do ar mesmo o Fortnite. E tudo, tudo, tudo foi atualizado. Além disso, até 1.0 foi atualizado. E a data provavelmente vai ser dia 28 do 11. Sim, às 4 horas aqui do Brasil. Então fica ligado. Não é nada 100% confirmado. Mas o que os leakers vazaram, sim. Dia 28 do 11, às 4 horas da tarde. E claro que vai ter live. Acompanhe minhas lives na twitch.tv. Barra vai também joga. Espero vocês lá. E vamos que vamos. Evento novo chegando. Evento novo? Não. Evento final. E também temporada nova. O hype vai lá em cima. Tá bom? Ó nós, ó. Segue meu Twitter. Segue meu Instagram. Fica com Deus. Valeu, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho